Eu não tenho medo, eu não quero comer mais, eu não me arrem! Eu tô me sentindo muito barba! Mamãe! Eu pedi pra você amar alguém! Tá gostando, filha? Tá com medo, filha? Esse filme é tão legal! Ai, olha ali, Sofia! Filha, ai, essa música é tão medonha! Ai, filha, olha só! Com medo! Chega, chega, chega! Peraí, peraí! Olha só, preste atenção! É melhor a gente dormir! Você tem muito medo de filme de terror, filha! Tenho mesmo! Ai, meu Deus, que ganga tá medrosa, filha! Isso aí é um filme! Não acontece em vida real! Mas se acontecesse... Claro que não, filha! Larga de ser boba! Vamos dormir? Ai, tá bom! Ai, que menina mitrosa! Vamos, vamos pra caminha! Bem essa hora, tarde já! Era a hora de criança estar dormindo mesmo! Vamos! Vem, sua preguiçota! Calça de chinelo! Ah, não, já tá de meinha! É! É! Vamos dormir! Aí, filha! Vamos, Mimi! É! 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 da mamãe pra mim? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bons sonhos, tá, meu amor? Eu também. Ai... Oi, 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 oi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta, oi. Tô com uma fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome. Mãe. Peraí, Sofia, já desmaiou. Tô com fome. Tá com fome? Ai, Sofia, são três horas da manhã. Não, filha, não tá na hora de comer. Três horas da manhã, vai, vira do ladinho, vai. Mãe, não, tô com fome, mamãe. Por favor. Ah, filha, você tá de brincadeira. Três horas da manhã? Por favor. Tá bom, vamos lá. Ai, né? Ai, Sofia, só você. Comeu uma coisinha bem leve. Vamos lá, vamos. Aquele bolo. Tá bom, vamos. Vem, vamos rápido. Tá bom. Bora, 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 bora. Deixa a mamãe acender a luz. Ai, tá caindo, né? Tá caindo. Vamos dormir, esquece o bolo. Não. Deixa a mamãe acender a luz. Ai. Eu também. Ai. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Parilhão. Só um pedacinho que já tá muito tarde. Que que é isso, Sofia? Ai, meu Deus. Meu Deus, mas como que isso vai parar nesse muro? Ai, meu Deus. Ai, Sofia. Ai. Que isso, Sofia? Ai, minha filha. Vamos pra lá. Vamos voltar lá pro quarto. Ai, que horror. Foi isso horrível. Calma, Sofia. Calma. Aquilo ali, sei lá o que que foi. Tem que ter mais calma também, minha filha. Vamos deitar pra dormir. E, ó, sem desespero. Quer que a mamãe deixe a luz acesa? Quero, quero, quero. Tá bom. Vamos, vamos, vamos. Depois a mamãe mata aqueles bichos lá. Vamos. Ai, filha. Não precisa ficar com medo. A mamãe vai jogar aqueles bichos lá tudo fora. Tá bom. Não fica com medo, não. Vamos jogar aquele negócio fora. Vamos dormir, que amanhã é dia. Sofia. Sofia? Que é isso, Sofia? O que que é isso, Sofia? Que é isso? Sofia? O que que é isso, Sofia? Ai, eu tô falando... Sofia! 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 Sofia, que que é isso, Sofia? Meu Deus. E agora? O que a gente vai fazer, Sofia? Eu não sei. Eu não estou aguentando, eu estou com muito medo, eu estou com muito medo, eu estou com muito medo, ai, ai, eu estou me sentindo muito mal. Mamãe! Eu me disse a você, mamãe! Não, 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 gente, ai, meu Deus, foi um pesadelo, ai, cadê a Sossô? Ai, ela deve ter ido no banheiro, ai, que pesadelo horrível que eu tive! Tchau, tchau, tchau!